Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os links que temos no canal. Eu vou mostrar para vocês como que vocês entram para pegar o link e poder aí pedir uma conta corrente, solicitar um cartão de crédito, pedir um empréstimo, negociar uma dívida, ter as melhores maquininhas de cartões aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, já pensou você abrir uma conta muito fácil, rápido pelo link do canal? Ou ainda pedir uma maquininha de cartão, aquelas maquininhas que você compra e ela é sua? Com desconto, logicamente. Ou fazer aquele empréstimo pessoal, já temos um vídeo no canal explicando. Ou ainda, está devendo? Quer negociar uma dívida? Acordo certo. Pode ajudar vocês com até 90% de desconto no valor da dívida. Deixa eu mostrar para vocês como que você encontra esses links. E agora aparecem os links para vocês na tela do vídeo. Você vai clicar em qualquer vídeo do canal, qualquer vídeo que você vê aí do canal, que você curta, que você está gostando, que você está buscando. Você vai clicar em qualquer um logo abaixo. Você vai ver aí a setinha mostrando todos os links. Começando por cartões de crédito, links, canal, alta renda. E logo abaixo aparece cartão de crédito Santander SX. Se você quiser pedir o cartão do Santander SX através do link, você vai clicar neste link e ele vai levar você diretamente para a página. Caso isso não aconteça, você copia o link, vai lá no seu navegador, cola ele aqui e aí você vai ver então que vai aparecer para você então a página do santander.com.br barra fazer cartão e vai digitar o seu CPF e vai continuar então o processo que é muito fácil, muito simples, conforme o Danilo vem mostrando para vocês na tela do vídeo. Logo abaixo nós temos o cartão MOBA, cartão sem anuidade, o cartão também te dá cashback. Mas se você quiser um cartão mais sofisticado, temos o cartão do Banco Pan Visa Platinum. Você clica no link e será transportado para a página. Ou se não for, faça como fizemos com o primeiro passo do cartão Santander. Logo abaixo temos o cartão sem anuidade do Banco Pan também, que é o Pan Visa sem anuidade internacional. Logo depois nós temos o cartão MOBA Visa também, sem anuidade e temos também o cartão Carrefour Mastercard Gold. Logo abaixo temos o cartão Carrefour Visa Internacional, Carrefour Visa Nacional, cartão de crédito Atacadão Mastercard Internacional, cartão de crédito Atacadão Visa Internacional, cartão Neon sem anuidade. E aí logo depois vem a abertura de contas em bancos e fintechs. Nova conta do Santander, você vai clicar aqui e será transportado à página. Temos aí a conta do Banco Inter, indicação minha para vocês abrirem uma conta no Banco Inter. A conta digital do OutBank, que logo mais terá cartão de crédito, já tem empréstimo disponível aí na tela. Então, lógico, quem será os primeiros serão os clientes que têm cartão de débito que usa a conta do OutBank. Então, caso vocês queiram abrir a conta, está aí um link para vocês e meu código de identificação. Banco Digital PagBank Grátis, caso queira abrir uma conta no PagBank, uma conta 100% grátis, ter um cartão Champagne, que é o cartão da conta sem anuidade. E se quiser pedir o cartão de crédito, existe a possibilidade de aparecer para você aí o cartão de crédito, que é o cartão preto Visa Clássico Internacional, sem anuidade também. Conta digital do Banco Pan, você pode ser ofertado ao cartão de crédito, limite de empréstimo pessoal, entre outros benefícios da conta do Banco Pan. Sofisa Direto é um banco digital que agora começou a liberar cartão de crédito. Somos o primeiro canal também. na plataforma e informar para vocês que o Sofisa teria cartão de crédito. Isso já o ano passado, quando foi esse ano, eu divulguei novamente para vocês os novos cartões do Sofisa Direto. Caso queira também pedir uma conta digital do Sofisa, fazer um investimento, esse é o link para vocês, meu código de identificação e quem sabe pegar um cartão de crédito do Sofisa. Não é verdade? Cartão Sofisa Internacional e cartão Black do Sofisa. Conta digital Volts é uma conta também que já tem empréstimo pessoal. Caso vocês queiram fazer empréstimo com a conta Volts, já está disponível o aplicativo do Volts para vocês aí fazer o empréstimo. Cartão de crédito grátis, eles enviam para você também. Conta digital do C6 Bank, caso vocês queiram, é só clicar no link, será transportado para a conta digital do C6 Bank também. Conta digital Monos, também é uma conta que tem vários tipos de investimentos, como criptomoeda e cartão também recebe na sua casa. Conta global digital Nômade, caso vocês queiram solicitar a conta Nômade também e solicitar o cartão de débito, o cartão virtual da Nômade para poder fazer uso internacional ou cadastrar o cartão na carteira digital, você também já pode. Já pode solicitar o cartão Nômade pelo aplicativo, é só fazer um depósito da conta Nômade pelo link do canal aí, baixe o aplicativo, abra sua conta e se for aprovado, você já terá essas possibilidades também, tá certo? Conta digital Agizero do Safra, é uma conta digital do Banco Safra, que também tem cartão de crédito, caso vocês queiram, tá aí o link de indicação, meu código é o LEA255, tá? Mas Leandro, eu preciso fazer um acordo, eu estou devendo, não tem problema, temos aí o acordo certo, acordo certo, você clica nesse link, vai lá, verifica se aparece a loja, a empresa que você deve, faz sua proposta de acordo e pronto, tá aí negociando sua dívida. Bom para crédito é uma empresa que tem mais de 30 empréstimos para vocês solicitarem e tá aí para vocês também, bom para crédito. Mas Leandro, eu quero expandir meu negócio, eu quero maquininhas de cartões com desconto, dá uma olhadinha nessa variedade de maquininha que nós temos para vocês aí. Maquininha do Mercado Pago, temos a Point com promoção, a Point Mini em promoção, a Point Pro em promoção, só clicar no link aí que vai ser direcionado na página. Quer do PagSeguro? Quer as do PagBank? Também tem novo smartphone também com desconto do PagBank, maquininhas que imprimem mais barata do Brasil também tem aí, a Minizinha com NFC, a Minizinha 2 com chip multi leitores, aqui nesse link você vai ver todos os leitores do PagBank, Moderninha Smart, Moderninha X, tá aí para vocês também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito ou Alta Renda, temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, caso vocês queiram, estes são os links de indicação do nosso canal para vocês que estão buscando por parceiros, amigos, colegas aqui do canal. Está tudo certinho aqui embaixo do vídeo para vocês. É só clicar no link que será direcionado. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Ricardo Vascos de Carvalho, Brasília. Excelente análise. Show de bola! Está aí assistindo nossos vídeos neste domingão, né, Ricardão? Um abraço, meu amigo! Lucas Alves, um grande abraço! Jean Melo, um grande abraço! Ivan Luiz da Silva, um grande abraço! Luciano Júnior, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Obrigado.